Boa noite, graça e paz querido irmão, querida irmã, muito feliz por termos a oportunidade mesmo que distantes, estarmos unidos em espírito para louvar ao Senhor, esse é o único propósito de estarmos reunidos e nesse momento a sua casa seja cheia da presença do Senhor, seja percebida a gloriosa presença do Senhor aí na sua casa, na certeza de que estamos não diante de uma programação, diante de uma tela, mas estamos acima de tudo na presença do Senhor, que o Senhor fale ao teu coração nessa noite e que acima de todas as coisas venha a crescer, a fortalecer a fé do querido irmão, vamos começar o culto prestado ao Senhor orando a ele, Deus amado, Pai querido, muito obrigado Deus pelo privilégio que temos Deus de louvar e engrandecer o teu nome Deus, muito obrigado Pai porque a tua mão tem estado estendida sobre nós Deus, o Senhor tem nos guardado, tem Pai verdadeiramente Deus nos abençoado, as tuas misericórdias tem se renovado dia a dia em nossas vidas Pai, muito obrigado Deus porque o Senhor verdadeiramente Pai faz muito além do que jamais pensamos ou imaginamos Deus, Pai amado queremos nessa noite Pai declarar que o Senhor é o Deus da nossa salvação Pai, declarar que em ti Jesus e somente em ti está a nossa esperança, confiamos no teu infinito amor por nós Pai, nos alegramos, Deus amado te clamamos Pai, vem sobre cada irmão neste momento Pai, sobre cada lar com teu santo espírito de forma poderosa Deus e nos capacita, nos conduz a te adorar a te louvar Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Deus tem misericórdia de nós Pai, é a oração que te fazemos e já te agradecemos no nome santo de Jesus, amém. Irmãos, lá no salmo de número 85, no versículo 7, nos diz assim Mostra-nos o teu amor ó Senhor e concede-nos a tua salvação, está aí projetado na sua tela também Vamos louvar ao Senhor agora e no trecho deste louvor declarar Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor Louvemos ao Senhor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guias Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação Minha canção Minha canção E o meu louvor O meu louvor Se o amor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergirá Tua mão me traz a tona pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia Aleluia Aleluia, glórias ao nosso Deus Convido agora a todos, irmãos A fazermos juntos uma leitura Que está no livro de Romanos, capítulo 12 Versos de 2 a 5 Nos diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Por isso, pela graça que me foi dada Digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado Do que deve ter Mas ao contrário Tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Assim, como cada um de nós tem um corpo Com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo Nós que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado a todos os outros Amém? Glórias ao nosso Deus Pois é em Jesus que exercemos a nossa fé É em Cristo Jesus É nele que temos que ter como base, como direção Sermos imitadores de Jesus Porque acreditamos nele Acreditamos no Santo Espírito Acreditamos no Deus Pai Que nos dá a vida Que vida nos traz Vamos louvar o nosso Deus Neste dia de desespero Incerteza e medo Incerteza e medo há Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que a nossa vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Acredito em Deus o Pai Muito em breve voltará creio em Ti que a nossa fé não seja um hino apenas notas em canções e mesmo em tentações e fracos creio em Ti creio em Ti acredito em Jesus Cristo acredito em Deus o Pai acredito no Santo Espírito que a nossa vida nova traz acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu acredito que ressurreto muito em breve voltará o perdido encontrou perdão pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor creio em Ti creio em Ti as cadeias não prevalecerão as cadeias não prevalecerão pois o véu rasgou e veio ao chão o amor não voltará em vão creio em Ti creio em Ti acredito em Deus o Pai acredito no Santo Espírito acredito no Santo Espírito que a nossa vida nova traz acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu acredito que ressurreto muito em breve vai em breve voltará em breve voltará creio em Ti creio em Ti glórias ao nosso Deus vem Jesus Senhor Deus obrigado Senhor por estarmos aqui louvando a Ti neste dia obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Senhor sei que passamos momentos difíceis que estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade essa pandemia fez com que muitas coisas mudassem nas nossas vidas Senhor mas o Senhor nunca mudou e continua nas nossas vidas Senhor o Senhor é nosso centro é o nosso objetivo nosso alvo Pai continua Pai cuidando de nós nos dando discernimento e direção Pai que hoje a Tua palavra seja pregada aqui em conformidade com a vontade do Seu Santo Espírito Senhor e que possa tocar corações possa transformar corações corações que nos ouvem que nos assistem Senhor que o Seu Santo Espírito penetre em cada um deles e ali plante a semente Pai a semente da fé em Cristo a semente na fé dessa salvação de uma vida nova que só Cristo pode trazer Pai continua cuidando de nós Pai perdoa as nossas falhas os nossos pecados visita cada irmão em especial Pai aqueles que passam dificuldades que estão nesse momento com dificuldades financeiras que estão passando problemas depressão Pai visita cada um deles cuida do coração de cada um Pai o Senhor conhece cada um em especial porque o Senhor fez cada um de nós a Tua palavra nos diz que o Senhor tem cada fio de cabelo de nossas cabeças contado Pai estamos nas Suas mãos e com isso somos forte porque temos a Ti ó Pai continua sendo timoneiro desses barcos continua dando a direção continua conosco nesse momento de louvor a Ti e que possa ser aceitável a Ti esse louvor essa adoração Pai que possamos ser adoradores de espírito em verdade a Ti tudo isso Pai pedimos agradecemos e suplicamos em nome de Jesus Cristo nosso Rei Salvador a Ti Pai nós nos rendemos porque só em Ti que somos mais que vencedores a Ti eu vou clamar pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti por Ti vou caminhar Tu és a direção o Sol a me guiar tudo pode passar Teu amor jamais me deixará sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim preparado pra mim a Ti eu vou clamar pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti por Ti por Ti vou caminhar Tu és a direção o Sol a me guiar tudo pode passar teu amor jamais me deixar me deixar sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim preparado preparado para mim preparado pra mim preparado Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Eu me lanço aos Teus Boa noite A você que está conosco Participando através do nosso canal do Youtube Essa ferramenta tão especial Que tem abençoado tanto A vida de muitos Que não podem ter momento De estarmos juntos Enquanto igreja Seja manhã e noite Ainda estamos fazendo de forma online Mas é muito bom saber que temos uma ferramenta Que pode nos abençoar nesse sentido E nos aproximar Diante dessa nova realidade Nós estamos Nós estamos Começamos a meditar Sobre A A importância De Como vamos Viver Como vamos encarar a vida E daí então A pergunta Que Fazemos É Se A você Lhe restasse Apenas Trinta dias de vida Como você Viveria Se Para você Só lhe restasse Apenas Um mês O que você faria O que Chamaria Sua atenção Você ia dirigir O seu olhar Para que O que é que você Deixaria de fazer Porque você Entenderia que isso Já era Ou já é algo Supérfluo Algo Pequeno Algo Que não faz Sentido E o que Que você Daria Mais importância Já que Lhe restaria Tão pouco Eu penso Que Se Se estivermos Olhando Para essa Perspectiva A partir Da brevidade Da vida Quando a gente Olha para a brevidade Da vida Necessariamente Nós estamos Também falando Sobre a morte Pensar na vida Como breve Pensar na vida Como algo Que tem limite É pensar Que em algum Momento Nós Viveremos Vamos viver Uma interrupção Da vida E essa Interrupção A gente Denominou Como morte E não é possível A gente Ignorar Esse assunto O apóstolo Paulo vai dizer Com relação A morte E terça Alunecências Ele fala assim Não sejam Ignorantes Quanto aos Que dormem É como se Ele estivesse Dizendo Olha você Pode ignorar Muitos assuntos Você pode Ignorar Sobre Deus Por exemplo Você pode Simplesmente dizer Que Deus Não existe É um direito Seu Você pode Tomar Essa postura Você pode Viver Assim Achando que De fato Deus não existe Você pode Ignorar Que a gente Não está Vivendo Uma crise Política Por exemplo Você pode Ignorar Isso E continuar Vivendo Você pode Ignorar Muitas coisas Apóstolo Paulo vai dizer O seguinte Mas tem uma Coisa Que não dá Para você Ignorar Não dá Para dizer Que não Existe Chama-se Morte Não há A menor Possibilidade De você Fingir Que ela Não existe Ela está Aí E ela Está Aí Diante De nós E batendo A nossa Porta A todo Momento Então Quando A gente Fala Sobre Vida E quando A gente Fala Sobre Uma vida Que tem Limites Uma vida Que tem Uma pausa Uma vida Que ela É breve Invariavelmente A gente Também Vai ter Que falar Sobre Morte E quando A gente Junta Os dois O exercício Que fazemos Ou que Deveríamos Fazer É Como Eu estou Vivendo Já Já Que a Vida É Breve Já Que eu Terei Que Experimentar A Morte Já Que isso É A Caminhada Da Raça Humana Já Que isso É Uma Realidade Que Para Muitos Está Muito Mais Próxima Para Outros Talvez Na Cabeça Esteja Muito Longe Mas Vai Acontecer Então Já Que isso É Uma Realidade Como Eu Estou Vivendo Hoje Para Que Em Algum Momento Eu Entenda Que Valeu A Pena Viver Que Foi Uma Vida Que Valeu A Pena Existe Um Cantor Brasileiro Chamado Lulu Santos Ele Escreveu Uma Música E Nessa Música Ele Diz Que Sei Lá Tem Dias Que A gente Olha Para Si E Se Pergunta Se É Mesmo Isso Aí Que A Gente Achou Que Ia Ser Quando A Gente Crescer Em Algum Momento Você Vai Ter Que Analisar O Que Como Você Vive Quando A Gente Pensa Na Perspectiva De Que Todos Vamos Morrer Que Valores Realmente Importam Há Um Escritor Chamado Marte Lloyd Jones Ele Vai Dizer Que Morrer É Nosso Ato Mais Importante Para O Qual A Vida É Uma Longa Jornada De Preparação Marte Luther King Júnior Por Exemplo Um Dos Seus Sermões Ele Diz Que Se Você Ainda Não Achou Uma Causa Pela Qual Vale A Pena Morrer Você Ainda Não Achou Uma Causa Que Vale A Pena Viver Então O Fato É Que Existe A Vida Existe O Processo Do Encontro Com A Morte Que Nós Não Sabemos Quando Acontecerá E Já Que Vamos Ter A Vida Encontro Com A Morte Nesse Meio Do Caminho Aqui Como É Que A Viver Eu Quero Nessa Noite Apresentar A Você Duas Propostas Duas Propostas Que Eu Encontro Na Bíblia De Como É Que Você Pode Viver Esse Tempo Esse Espaço Essa Aspas Esse Parêntese Que É Quando Você Nasceu Meu Caso Quando Eu Nasci Lá Em 11 De Abril De 1977 Até O Dia Que Eu Não Mais Estiver Aqui Que Propostas Há Diante De Mim Para Que Eu Então Viva A Vida Essa Vida Que Há 44 Anos Eu Experimento A Você Talvez Mais A Você Talvez Menos Mas Essa Vida Que Você Tem Aí Seja O Ano Que Você Tiver Hoje Convida Esse Período Seu Que Você Está Vivendo Como É Que Você Deve Viver Ela Quero Te Apresentar Duas Propostas A Primeira Encontra-se Lá Em Gênesis Capítulo De Número 3 Versos De 1 A 5 Gênesis 3 De 1 A 5 Esse texto Que Nós Vamos Ler É Um Encontro Que Mudou A Raça Humana É O Encontro Da Serpente Com A Raça Humana É Quando Satanás Ele Então Dialoga Com A Raça Humana Gênesis 3 De 1 A 5 Lá Diz O Seguinte Ora A Serpente Era O Mais Astuto De Todos Os Animais Selvagens Que O Senhor Deus Tinha Feito E Ela Perguntou A Mulher Foi Isto Mesmo Que Deus Disse Não Coma De Nenhum Fruto Das Árvores Do Jardim Respondeu A Mulher A Serpente Podemos Comer Do Fruto Das Árvores Do Jardim Mas Deus Disse Não Comam Do Fruto Da Árvore Que Está No Meio Do Jardim Nem Toquem Nele Do Contrário Vocês Morrerão Disse A Serpente A Mulher Certamente Não Morrerão Deus Sabe Que No Dia Em Que Dele Comerem Os Seus Olhos Se Abrirão E Vocês Serão Como Deus Conhecedores Do Bem E Do Mal Esse É o Diálogo É o Diálogo Que Muda Toda A Raça Humana E Por que Muda Toda A Raça Humana Porque Nesse Diálogo Nós Sabemos Que A Raça Humana Decide Experimentar Da Árvore Do Conhecimento Do Bem E Do Mal E Quando Experimenta Se Da Árvore Do Conhecimento Do Bem E Do Mal Não Resta Outra Alternativa Se Não Tirar Este Casal Ou A Raça Humana Do Jardim Do Éden Para Que Ele Não coma Da Árvore Da Vida E Esse erro Então Fique Perpetuado Então Nós estamos Diante De Um Diálogo Mas Nós estamos Diante De Uma Proposta De Vida Serpente Aqui Dá Uma Proposta De Vida A Raça Humana O Diabo Está Dando Uma Proposta De Vida A Nós Ao Mundo A Esta Sociedade A Nós Que Estamos Vivendo Neste Mundo Agora Nesse Exato Momento No Rio De Janeiro Na Praça da Bandeira Nesse Período Agora Há Uma Sugestão E Que Proposta É Essa Já Que A Vida É Breve Já Que A Vida É Tão Curta Como Disney Por Aí Só Se Vive Uma Vez Já Que Só Se Vive Uma Vez Então Faça O Seguinte Diz Satanás Como Proposta De Vida Primeiro Lugar Não Se Satisfaça Com Que Está Disponível Mas Em Primeiro Lugar Não Confie Em Deus Porque Olha O que A Serpente Diz Sabe Por Que Deus Não Quer Que Você Coma Porque Aí Você Vai Ser Igual A Ele E Deus É Um Deus Milindroso Deus É Um Deus Ciumento Demais Ele Sabe Que Você Vai Ser Tão Bom Quanto Ele Então Ele Não Quer Que Você Coma Ele Não Quer Que Você Desfrute Disso Que Ele Desfruta Ele Ele É Invejoso Ele Quando Sugere a Você Alguma Coisa Ele Na Verdade Não Quer Que Você Desfrute Da Vida Por Isso Ele Está Sugerindo Isso Para Você Não Comer Da Árvore Que Está No Meio Do Jardim Então Não Confie Em Deus Essa História Que Diz Que Há Inferno Isso É Conversa Fiada Não Acredita Nessa História Não Isso É Conversa De Quem É Fraco Quem Quem Se Influencia Com Esse Negócio De Deus De religião Nós Não Nós Somos Melhores Do Que Isso Diz O Filósofo Que Deus Está Morto E Que De fato Deus É Uma Invenção Para Aqueles Que São Fracos Então A Proposta Que Satanás Faz A Raça Humana É Desfrute A Vida Porque Esse Negócio Que Deus Está Falando Aí Que Ele Pode Fazer Que Ele Pode Fazer Que Tem Juízo Isso É Conversa Fiada Viva A Vida Desfrute Curta Satisfaça Tenha Satisfação Não Fique Você Preocupado Se Em Algum Lugar Na Bíblia Sagrada Está Dizendo Que Você Não Deve Você Não Pode Isso É Conversa De Quem Não Consegue Entender Que A Vida É Muito Maior Do Que Isso Importante É Amar Importante É Que De Fato Deus É Um Deus Amor E Você Acha Mesmo Que Deus Sendo Tão Amoroso Vai Mandar Alguém Para o Inferno Fundo No Fundo No Fundo No Fundo Isso É Só Para Que Você Viva Apertado Amarradinho Debaixo Das Prisões Que O Próprio Deus Coloca Sobre Você Então Desfrute A Vida Não Confie Em Deus Em 2001 Uma Sociedade A Sociedade Ateísta De Londres Fez Mandou Colocar Em Muitos Ônibus Os Dizeres Assim Deus Não Existe Portanto Viva A Vida Pare De Se Preocupar Deus Não Existe Isso Isso A Proposta Que Está Diante De Nós Você Tem Pouco Tempo De Vida Ah É Só Falta 30 Dias Então Faça O Seguinte Enfie O pé Na Jaca Faz Tudo Aquilo Que Você Jamais Imaginou Que Ia Fazer Porque Só Falta 30 Dias Tem Uma Atriz Dessa Famosa Isso Que É Beijar Na Boca Vou Beijar Muito Na Boca Se Faltasse 30 Dias Ia Ficar Beijando Na Boca Só Falta 30 Dias Quer Uma Segunda Proposta Segunda Proposta É Já Que A Vida É Breve Não Se Satisfaça Com O Que Está Disponível Porque Olha Que Interessante A Serpente Ela É Astuta Então Ela Chega Para Eva E Fala Assim É Verdade Que Que Não Pode Comer Das Árvores É Isso Mesmo Aí Eva Fala Assim Não Pode Comer Das Árvores Só Não Pode Comer Da Árvore Que Está No Meio Jardim E Aí Qual É Resposta Das Tutas Serpentes Se Pode Comer De Tudo Mas Não Pode Comer Nada Onde Já Se Viu Isso Você Está No Local Que Pode Tudo Menos Aquilo Ali Não Não Pode Nada A A gente Estava Vendo A Levou O João Para Ver Os Crudes Dois É Dois Ou Três Acho Que É Dois Os Crudes Dois É Divertidíssimo É Um Desenho Muito Divertido E Aí A Família Lá Dos Crudes Encontra Com Uma Outra Família Que Está Muito Bem No Local Muito Bem Guardadinho Num Sítio Muito Bacana E Tem Muita Banana Banana E Aí O Crude Pai Ele Eu Podia Falar Spoiler Também Daqui a pouco O filme Já está Todo Mundo Quem Ainda Não Viu Daqui a Pouco Vai Ver E Vai Lembrar Da História E Aí O Crude Pai Ele Adora Banana E Aí Ele Vai Comer Uma Banana O Dono Do Cite Fala Não Pode Comer Banana Rapaz Essas Bananas Não A Banana Não Pode Comer Mas Não Você Pode Comer De Qualquer Coisa Que Está Aqui Qualquer Coisa Escolhe O que Você Quiser Menos A Banana E O Filme Vai Se Desenrolando Com Aquele Homem Doido Para Comer A Banana Mas Tinha Maçã Tinha Cajá Tinha Manga Tinha Tudo Tudo Mas Eu Queria A Bama A A Vontade É Da Banana Eu Não Queria Outra Coisa Eu Banana Isso É A Proposta Que Satanás Fala Olha Tem o Que Está Disponível Mas Você Tem Que Ousar Mais Pensar Em Mais Além Só Isso Que Está Aí Não É Suficiente Para Você Desfrute Mais Olha Faça O Seguinte Não Tem Uma Só Mulher Você Pode Desfrute Afinal De Contas Você Pode Experimentar Não Basta Um Só Marido Dar Um jeito De Conseguir Mais Um Salário Por Mês Mesmo Que Você Tem Que Algumas Vezes Atrapalhar A Vida Conjugal Você Tem Que Descobrir Que Você Vai Ter Que Não Importa Acho Que Eu Já Contei Isso Aqui Que Eu Estava Com Casal E Ele Trabalhando Fora Já Contei Isso Estava Trabalhando Fora Do E aí Ele Estava Dizendo Pastor Eu Não Aguento Mais Porque Eu Moro Com Mais Três Adultos Da Minha Empresa E Assim Os Caras São Loucos Os Caras Não São Casados Eu Sou Chega Final De Semana Os Caras Quer Curtição E Eu Falo Assim Não Eu Sou Casado Não Posso Fazer Isso Eu Não Estou Aguentando Mais Pastor Eu Estou Precisando E Aí A Mulher Do Lado E A Mulher Só Ouvindo E Ele Fale Eu Estou Desesperado Porque Eu Estou Me Vendo Num Dia Que Eu Estou A Proposta Do Cara Desse Aí A Mulher Então Olha Para Me Fala Assim Pastor Eu Já Disse A Ele Que Filho Meu Não Estude Em Colégio Público O que Ele Vai Fazer Da Vida Dele Estou Pouco Me Lixando Eu Quero Que No Final Do Mês Ele Pague O Colégio Particular Do Meu Filho Meu Não Estude Em Colégio Público Sabe O que é Isso Não É Suficiente O que Você Tem Não É Suficiente Você Precisa Ousar Mais Querer Mais Possuir Mais Você Tem Que Pensar Mais Você Tem Que Experimentar Mais Sabe Por Que Isso É Proposta Da Sociedade Do Diabo Para Nossa Sociedade Porque Nós Somos Seres Insaciáveis Nós Somos Assim Nós Estamos A Todo Momento Querendo Saciar Um Pouco Mais Mas Não É A Gente Aqui Brasil Rio de Janeiro Bairro Da Praça Da Bandeira É Raça Humana Pega Por Exemplo Eu Sempre Gosto De Pegar O Exemplo Lade Da Vida Via Dutera Com Batseba E Aí Um Erro Vai Chamando Um Erro Vai Mata O Marido De Batseba Aí O Profeta Natan Vai Falar Com Ele O Profeta Natan Cantou Uma História Havia Um Homem Que Tinha Muita Coisa E Tinha Um Homem Que Não Tinha Quase Nada Coitado Aquele Homem Que Tinha Muito Ele Ficou Olhando Por Um Poquinho Do Homem Lá Matou Porque Gostava Do Pouquinho Daquele homem Aí Davi Enfurece Fala Assim Miserável Esse Homem Merece Morrer Então Pode Enfiar A faca Em você Mesmo Porque Esse Homem É Você Davi E Aí Lá Em Segundo Samuel 12 7 8 O Profeta Natan Fala Algo Tremendo Para o Davi Porque O Profeta Natan Olha Para o Davi E Fala Assim Eu Ungi Rei De Israel Eu Te Ungi Rei De Israel E O Livrei Das Eres Do Seu Senhor Dei Lhe A Nação De Israel E Judá E Se Tudo Isso Não Fosse Suficiente Eu Lhe Teria Dado Mais Ainda O que Que está Te faltando Davi O que está Te faltando É só O que Não está Disponível Que eu Quero Que esteja Disponível Incessibilidade Da raça Humana É a proposta Do diabo Para nós Quer dizer Que Deus Falou Que pode De tudo Menos Isso Então Você Não Vai Ficar Satisfeito Só Vai Ficar Satisfeito Quando Você Provar Daquilo Que Deus Falou Que não Pode Terceira Proposta Dentro Dessa Que o diabo Sugere Enquanto Raça Humana Já Que a Vida É breve Ambicione Ser Mais Do Que pode Ser Porque O diabo Fala Assim Na Serpente Na Imagem Da Serpente Para Mulher No Dia Que Vocês Comerem Seus Olhos Abrirão E Vocês Serão Como Deus Essa Expressão Como Deus É aquela Expressão Diz assim Olha Pensa na Liberdade Pensa Nos Limites Que não Mais Existirão Diante De Você Pensa Onde Você Pode Ir Até Onde Os Seus Olhos Alcançarem Pensa É Isso Que é Proposta Então Não Só Se Satisfaça Não Só Não Se Satisfaça Com Que Deus Já Proporcionou Como Queira Mais Pense Ser Alguém Como O Próprio Deus Traga Para Si A Condição De Dizer O Que Pode O Que Não Pode Traga Para Si A Responsabilidade De Tomar As Suas Próprias Decisões Meu Corpo Minhas Regras É Do Jeito Que Eu Quero E A Verdade A Verdade Relativa Importante É Que Eu Satisfaça A Minha Verdade Importante É Que Eu Me Sinta Bem Harold Kirchner É um Rabino Americano Ele Escreve Um Livro Chamado Quem Precisa De Deus Eu Já Contei Isso Aqui Também Que Que O Homem Chega Para Deus Fala assim Deus O Nunca Saberá O Sofrimento Da Raça Humana Porque O Senhor É Deus O Nunca Vai saber O Que É Isso E Deus Fala assim Eu Sei O Sofrimento Da Raça Humana E Aí O Homem Fala Para Deus Mas Eu Não Sei O que É Gozar Das Benesses De Ser Um Deus Quero Fazer A Proposta Deus Deus Fala Assim Porra Não Estou Te Ouvindo Proposta É Seguinte Um Dia Você Me Dá 24 Horas 24 Horas A A gente Vai Trocar De Lugar Eu Passo A Ser Deus E O Senhor Passa Ser Raça Humana Homem Só Para Eu Ter A Sensação De Ser Deus 24 Hora Depois A gente Volta Ao Que Era Antes Se Eu Topo Deus Fala Sim Eu Topo E Aí Haroldo Krishna Fala O Problema É Que A Estamos Até Hoje Depois De Tanto Tempo A Continua Até Hoje No Lugar De Deus A A gente Continua Nós Querendo Tomar As Nossas Próprias Decisões De Temos A Ambição De Sermos Alguém Que Tem A Prerrogativa De Dizer O Que É Certo Que Errado E Aí Me Fez Lembrar C.S. Que Ele Escreve Um livro Chamado O Grande Abismo E Nesse livro Muito Interessante Ele Fala Sobre Um Grupo De Pessoas Que Viviam No Inferno E De Repente Surge A Oportunidade De Morar No Céu Ganham Oportunidade Olha Surgiu Oportunidade Morar No Céu E Leva O Grupo Fazer Excursão No Céu Isso É C.S. Lewis No Seu Livro Escrevendo E Aquele Grupo Vai Lá Para Céu Passa Um Tempo Lá No Céu E Depois Chegam Para Esse Que Deu A Oportunidade Fala Assim Não A Gente Quer Voltar Para O Inferno Como Não A Água Da Praia É Muito Cristalina Não É Igual Que Eu Tenho Aqui Não Quero Voltar Para O Inferno E Céu Seu Fala Assim Sabe Qual O Problema Do Inferno Não É Temperatura Ou Dor Barulho Ou Sofrimento É Que Lá No Inferno A Pessoa Central É Você Mesmo E Você Não Quer Abrir Mão De Ser A Pessoa Central Você Não Quer Simplesmente Entender Que Há Uma Pessoa Central Chamada Deus Você Quer Ser Você Essa Pessoa Central Então No Inferno Você Brinca De Deus Eu Penso Irmãos Que Esse Tipo De Propostas Está Aí A Todo Momento A Todo Instante Estamos Diante Dessa Realidade Diante De Uma Realidade Que Cada Vez Mais Nos Chama Atenção De Que Isso Está Acontecendo Cada Vez Mais Estamos Diante De 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 Vozes Que Chegam De Nós E Fala Assim Rapaz Você Precisa Pensar Mais Você Precisa Olhar Além Você Precisa Querer Mais Você Precisa Possuir Mais Você Precisa Ter Mais Você Precisa Inclusive Gastar Mais Você Precisa Você Precisa Ter A Coragem De Assumir Como Vencedor Você Precisa Disso Essa é Uma proposta Para aqueles Que Entendem Que vale a pena Viver Assim Já Já Que A Vida Só Se Vive Uma Vez Então Vamos Viver Assim Mas Eu Quero Te Apresentar Uma Segunda Proposta E Essa Segunda Proposta É Muito Diferente Da De Satanás E Aí Então A gente Vai Sair Lá Do Antigo Testamento E Vamos Agora Lá Para o Novo Testamento Segunda Carta Que Paulo Escreveu A Timóteo Capítulo De Número 4 Verso 6 Verso 8 Segunda Timóteo 4 6 A 8 Segunda Timóteo 4 6 A 8 Paulo Está Dizendo Ao Seu Filho Na Fé O Seguinte Eu Já Estou Sendo Derramado Como Oferta De Bebida Entenda-se Eu Sei Que Eu Vou Morrer Estou Próxim Da Minha Morte Não Tenho Mais Nenhuma Ou Aliás Eu Tenho Todas As Convicções E Que De Fato Minha Morte Está Muito Próxima É Isso que Paulo Está Dizendo Para Timóteo Está Próximo O Tempo Da Minha Partida Combati O Bom Combate Terminei A Corrida Guardei A Fé Agora Me Está Reservada A Coroa Da Justiça Que O Senhor Justo Juiz Me Dará Naquele Dia E Não Somente A Mim Mas Também A Todos Os Que Amam A Sua Vinda Próximo Da Morte Paulo Avalia Sua Existência Com Alguns Critérios Imagina Que Paulo Estivesse Aqui E Paulo Fasse Olha Tem Trinta Dias Para Viver Alguns Critérios Que A gente Pode Olhar Para Não Somente Para Avaliar Como Estamos Vivendo Mas Como A gente Deve Viver Esses Últimos Trinta Dias Que Critérios São Esses Paulo Primeiro Ele Vai Dizer Que Tipo De Combate Você Está Envolvido Porque Paulo Vai Dizer O Seguinte Eu Combati O Bom Combate O Que Me Faz Pensar Que Há O Mal Combate É Como Se Paulo Estivesse Dizendo Olha Diante De Mim Tinham Propostas Tinham Sugestões Para Que Eu Batalhasse E Diante De Mim Eu Tinha Que Olhar Assim Mas O que Vale A Pena Brigar Vale A Pena Brigar Pelo Que Aqui Vale A Pena Eu Gastar O Meu Tempo A Minha Energia O Meu Raciocínio Os Meus Bens Colocar A Minha Família No Que Já Que Eu Tenho Que Combater Eu Quero Combater O Bom Combate O Que Que É Mal Combate Mal Combate É Quando As Pessoas Pensam Somente Em Si Mesmas Buscando Os Valores Transitórios Desprezando As Outras Pessoas Entrando Em Competições Desenfreadas Na Vida Isso É Mal Combate É Quando Eu Estou Olhando Para O Umbigo É Quando Eu Estou Preocupado Tão Somente Com A Minha Satisfação É Quando Eu Labuto É Quando Eu Trabalho Mas Na Que Eu Deito A Cabeça A Cabeça Num Travesseiro De Pedra É Quando Eu Me Esforço 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 E Descubro Que Não Valeu De Nada É Quando Então Eu Descubro Que Apesar De Acumular Muito Eu Descobri Que Eu Não Tenho Absolutamente Nada É Como Schopenhauer Filósofo Lemão Vai Dizer Que A Vida É Como Um Pêndulo Que Fica Balançando Entre A Frustração E O Tédio Frustração Porque Eu Sempre quis E Tédio Porque Eu Descobri Que Eu Posso Ter Aquilo Mas Descobri Quando Eu Tenho Aquilo A Frustração Me Passa Descobrir Que Eu Não Preciso Mais Daquilo Então Agora Eu Tenho Tédio Paulo Vai Dizer O Seguinte Eu Não Vou Enfiar Minha Vida Naquilo Que Não Vale A Pena Eu Não Vou Gastar Minha Energia Meu Tempo Minha Saúde Meus De fato Não Vale A Pena Há Um Texto Lá Em Judas Versículo 3 Lá Judas Diz o Seguinte Amados Embora Estivesse Muito Ansioso Por Lhes Escrever Acerca Da Salvação Que Compartilhamos Sentir Que Era Necessário Escrever Lhes Insistindo Que Batalhassem Pela Fé Uma Vez Por Todas Confiada Aos Santos Esse É O Combate Que Paulo Está Disposto Esse É o Combate Que Paulo Fala Assim Ah Esse Eu Topo Quando Eu Estou Diante De Uma Realidade Que Diz Assim Não Eu Vou Batalhar Por Aquilo Que Vai Fazer Sentido Lá Na Eternidade Eu Vou Batalhar Eu Vou Suar Eu Vou Passar Noites Em Claro Eu Vou Eu Vou Me Desgastar Eu Vou Ficar Noite Sem Dormir Talvez Ficar Sem Comer Mas Eu Sei Que Isso Vai Reverber Lá Na Eternidade Ah Essa Luta Eu Topo Isso Aí Eu Quero Para mim A Pergunta Que A gente Precisa Fazer As Batalhas Que Eu Estou Tramando As Batalhas Que Você Está Labutando Trabalhando Lutando Tem Valido A pena Bom Restou Trinta Dias Para Você Viver Meu Irmão Olha Para Aquilo Que Você Está Lutando É Luta Que Vale A Pena Ou É Luta Que Vai Virar Frustração E Tédio Pergunta Para Apóstolo Paulo Apóstolo Paulo Fala Assim Ah Foi Um Bom Combate Valeu A Pena Cada Lágrima Cada Vez Que Apresentei Evangelho Cada Vez Que Eu Tomei Um Açoite Cada Vez Que Eu Fiquei Sem Dormir Quando Eu Tive Que Experimentar Naufrágio Quando Eu Bom Combate Foi Combate Foi Luta Mas Foi Um Bom Combate Valeu A Pena Então Irmãos Ao Invés De Olhar Para Satanás Falando O Seguinte Se Satisfaça Com Mais Busque Mais Olha Se Envolve Em Situações Para Que Você Desfrute Mesmo Que Não Tenha Sido Causado Pelas Suas Prórias Mãos Mas Que Você Desfrute Paulo Está Falando Assim Não Não Eu Quero Bom Combate Eu Quero Lutar Por Aquilo Que De Fato Vale A Pena Lutar E Irmãos É Impressionante Como É Que Nós Encontramos Muitas Pessoas Muitos Cristãos Que Têm Lutado Lutado Combates Que Não Tem Valido A Pena Para Nada Absolutamente Não Leva Lugar Nenhum Mas Acham Que Isso É Um Bom Combate Para Ser Lutado Não É Combate É Quando A A A Bata 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 Segundo Segundo critério Quero Deixar Para Você Em Que Ponto Da Carreira Pretendemos Chegar Eu Quero Deixar Claro Que Eu Não Estou Falando De Carreira Profissional Carreira Profissional A Gente Quer Sempre Que A Passou Almeje Mais Eu Sou Isso Mas Eu Quero Ser Excelente Se Você É Pintor Você Seja Um Pintor Excelente Se Professor Professora Seja Excelente Não Não Seja Medíocre Medíocre Na Média Não Seja Excelente Eu Estou Estudando Porque Eu Quero Ir Um Pouco Além Glória a Deus É Isso mesmo Eu Agora Depois De velho Juntou Eu Patrick Percy Percy e Nelson Já são Doutores Nesse Negócio Eu Patrick Somos Os Alunos Que Estamos Engateando O Patrick Um Pouco Mais Do que Eu Matamos No mesmo Barco A gente Decidiu Depois De velho Aprender Inglês Teve Um Rapaz Falou Assim Estevão Depois De velho O português Você não Fala Direito Por isso Já Que Eu Não Falo Direito Português Deixa Eu Tentar Outra Língua Agora Português Então Vamos No Inglês Mas O que Que É Isso É Porque A gente Imagina A gente Querer Ser Sim Um Pouco Mais Então Eu Estou Falando De Eu Combati O bom Combate E Eu Fui Até O fim Na Minha Carreira O que Que Quer dizer Isso É Paulo Dizendo o Seguinte Olha Para Aquilo Que Deus Me Chamou Propósito De Deus Para Minha Vida Eu Cumpri Fui Até O Fim Eu Entendi Qual Chamaram De Deus Entendi O que Ele Queria Para Minha Vida Entendi Qual O Propósito Para mim E Eu Decidi Cumprir Esse Propósito E Fui Até O Fim Nesse Propósito É Quando A Gente Então Completar A Carreira É Quando A Gente Então Consegue Entender Que Aquilo Que Eu Estou Fazendo Aquilo Que Eu Estou Colocando As Mãos Aquilo Que É O Combate Que Deus Me Proporcionou Para Que O Propósito Dele Fosse Sido Cumprido Na Minha Vida Quando A Gente Não Está Diante Do Propósito De Deus A Gente Não Cumpre A Gente Não Está Vivendo De A Que Deus Quer Ah Meu Irmão Aí É Enfadonho É Cansativo É Desgastante É Não É Legal E A Gente Empurra Com a Barriga A Gente Vai Fazendo De Qualquer Jeito A Gente Vai Torcendo Para Que Acabe Logo E A Gente Vai Dando De Tem Outra Coisa E Não Mas Quando A Gente Entende Que E Quando A Gente Consegue Perceber Que Deus Lhe Deu Algo Para Que Você Faça E Você Então Assume Aquilo Como Seu Ah Meu Irmão Aí Você Quer Que Continue Isso Acontecendo Para O Resto Da Sua Vida Você Não Consegue Mais Encontrar Barreiras Você Não Consegue Mais Encontrar Dificuldades Você Não Consegue Encontrar Empeciles Você Só Consegue Perceber Como Eu Vou Alegrar Deus Quando Fizer O Que Eu Estou Fazendo Você Tem Trinta Dias E Aqui Só Para Deixar Claro Eu Não Estou Dizendo Que Você Só Tem Trinta Dias De Vida Não Estou Dizendo Que Daqui A Trinta Dias Hoje É Dia Dezesse De Setembro Hoje É Dezenove 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 De Outubro Dezenove De Outubro Você Vai Morrer Estou Dizendo Isso Não Eu Espero Que Você Viva Meu Pai Dia 14 Completou 83 Anos De Vida Meu Pai Agora Planejando Não Filho Eu tenho Os planejamentos Para os próximos Dez Anos Falei Pai Calma Dez Anos Está Com Dez Anos 93 Falei Então Faz dois Anos Aí Se der Certo Não Já Tenho Para o Próximo Dez Anos Então Não Estou Dizendo Que Você Vai Morrer Trinta Vez Mas A Proposta Que Nós Queremos Que Você Entenda É A Brevidade Da Vida E A Pandemia Palavra Que Eu Gostaria Nunca Mais Usar Miserável Dessa Palavra Chamada Pandemia Só Veio A Potencializar A Brevidade Da Vida Esse Momento Que Estamos Vivendo Só Vem Mostrar Para Nós Que Isso Vai Acontecer Que Está Diante De Você Um Negócio Chamado Morte Pode Não Ser Agora Com Trinta Dias Com Sessenta Com Dez Anos Mas Vai Está Aí Então Já Que Está Aí O Que Você Tem Que Fazer Como É Que Você Vai Viver Paulo Vai Dizer Eu Abracei O Propósito De Deus Para Minha Vida E Vou Cumprir Enquanto Tiver Força Quando Paulo Escreve Para Timóteo Ele Está Preso Com A Perspectiva De Que Ele Não Será Solto Que Ele Vai Morrer Então Imagina Paulo Preso E Ele Olha Por Que Ele Está Preso Ele Fala Assim Eu Estou Preso Porque Eu Cumpri O Propósito De Deus É Isso mesmo Quer um Homem Feliz Pensa No Homem Feliz É Paulo Paulo Está Dizendo Eu Estou Aqui Porque Eu Cumpri O Propósito De Deus Para Minha Vida Eu Estou Aqui Porque Eu Fiz Aquilo Que Deus Colocou Diante De Mim Fale Paulo Faça Isso Aí Ele Fez Portanto Meu Irmão Minha Irmã Trinta Dias De Vida Tem Trinta Dias De Vida Veja o que O escritor De Hebreus Vai Dizer Capítulo 12 Verso 1 a 2 Portanto Também Nós Uma vez Que Estamos Rodeados Por Tão Grande Nuvem De Testemunhas Livremos Nos De Tudo Que Nos Atrapalha E Do Pecado Que Nos Envolve Corramos Com Perseverança Corrida Que Nos É Proposta É Uma Proposta De Deus Para Sua Corrida Tendo Os Olhos Fitos Em Jesus Autor E Consumador Da Nossa Fé Ele Pela Alegria Que Lhe Fora Proposta Suportou A Cruz Desprezando A Vergonha Sentou Se A Direita Do Trono De Deus Louvado Seja O Senhor Por Isso Ele Cumpriu Proposta Ele Está Dizendo O Seguinte Olha Vale A Pena Vale A Pena Você Quer Uma Perspectiva Clara De Viver O Tempo Que Lhe Resta Viva Cumprindo Os Propósitos De Deus Terceiro E Último Lugar Falei Demais Já Hoje Terceiro Último Critério Como Como Lidamos Com A Fé Que Um Dia Decidimos Abraçar Apóstolo Paulo Termina Assim Primeiro Ele Fala Eu Combati O Bom Combate Eu Concluí A Minha Carreira E Ele Fala Assim Eu Guardei A Fé Ou Eu Conservei A Fé E Aqui É Bom Que A Diga Que Guardar A Fé Existem Pelo Nunes Três Sentidos Para Isso Guardar A Fé Ataques De Satanás E Também Mediante A Não Alterarmos E Não Alterarmos Aquilo Que Cremos Então É Nesses Três Sentidos Que Paulo Está Dizendo E Por Eu Estou Falando Isso Porque Fé Cristã É Fé Que Se Sustenta Inclusive Do Ponto De Vista Da Razão Da Intelectual Fé Cristã Não É Suicídio Intelectual Fé Cristã Não É Um Pulo No Escuro E Que Você Não Sabe Absolutamente Nada Fé Cristã Não Fé Cristã Nós Sabemos Exatamente Onde Estamos Caminhando Nós Temos Uma Explicação Da Realidade Nós Vivemos A Verdade Verdade Ela Não É Obscura Ela É Límpida Então Quando Paulo Vai Dizer Eu Guardei A Fé Ele Está Dizendo O Seguinte Olha Em Nenhum Momento Eu Fiz De Forma Insana Eu Não Fui Louco Eu Não Fui Maluco Tudo Que Eu Fiz Eu Fiz Com a Certeza Clara Do Que Eu Estava Fazendo E Aí Para Terminar Eu Quero Destacar Para Você Apenas Dois Textos Hebreus Capítulo 2 Verso De 1 a 3 Por Isso É Preciso Que Prestemos Maior Atenção Ao Que Temos Ouvido Para Que Jamais Nos Desviemos Porque Se A Mensagem Transmitida Por Anjos Provou A Sua Firmeza E Toda Transgressão E Desobediência Recebeu A Devida Punição Como Escaparemos Nós Se Tão Grande Salvação Essa Salvação Primeiramente Anunciada Pelo Senhor Foi Confirmada Pelos Que A Ouviram Preservação Da Fé Como É Que Eu Vou Negligenciar Algo Tão Claro É Tão Real Como É Que Eu Vou Dizer Não Para Isso É No Capítulo 3 Verso 12 14 O Escritor De Abril Vai Dizer Cuidado Irmãos Para Que Nenhum De Vocês Tenham Coração Perverso Incredo Que Se Afaste Do Deus Vivo Pelo Contrário Encoragem-se Uns Aos Outros Todos Os Diz Durante O Tempo Que Se Chama Hoje De modo Que Nenhum De Vocês Seja Endurecido Pelo Engano Do Pecado Pois Passamos A Ser Participantes De Cristo Desde Que De Fato Nos Apeguemos Até O Fim A Confiança Que Tivemos No Princípio Como Você Tem Feito Com a Fé Que Você Abraçou Em Cristo Jesus Você Tem Feito O que Com Essa Fé Proposta Que O Apóstolo Paulo Apresenta Para Nós É Viva Com a Certeza De Que Você Está Vivendo Viva Com a Certeza De Que A Perseverança Vai Valer A Pena Viva Com a Certeza De Que Você Não Vai Parar No Meio Da Corrida Viva Com a Certeza De Que Quando Isso Tudo Acabar Você Também Vai Poder Dizer Eu Guardei A Fé Não Fui Influenciado Não Fui Iludido Não Fui Enganado Sabe Aquela Proposta Que A Serpente Fez Lá Atrás Há Muito Tempo E Que Ela Balbuciou No Meu Ouvido Esses Dias De Que Eu Quero Ser Como Deus Eu Disse Assim Não Essa Não É A Proposta De Deus Para Minha Vida Não É Isso Que Deus Quer Para Mim Não É Assim Que Eu Vou Viver Crendo Na Certeza De Que Deus Enviou Jesus Cristo Para Morrer Na Cruz E Que Ele É Suficiente Para Me Que Eu Não Preciso De Absolutamente Mais Nada Que Ele É Tudo Que Eu Preciso E De Que Fora Dele Não Há Nada De Interessante E Que Tudo Que Está Nele Que Ele Oferece Para Mim É Benção E Aquilo Que Não Chegou Até Mim Eu Não Necessito Não Me Faz Falta E Aí Eu Posso Então Comer De Todas As Árvores Que Estão No Jardim Sem Preocupar Com A Árvore Que Está No Meio Do Jardim Que Eu Posso Me Satisfazer Naquilo Que Deus Me Deu A Minha Esposa Na Minha Família Nos Meus Amigos Na Minha Igreja No Meu Trabalho E Que Isso É Suficiente Para mim Que Eu Estou Feliz E Contente Com Aquilo Que Ele Proporcionou Para mim E Que O Que Eu Sou Hoje Eu Sou Graças A Melhor No Sentido De Ser O Melhor Pai De Ser O Melhor Marido De Ser O Melhor Cristão Mas Eu Sei Que Estou Numa Caminhada Eu Sei Que Estou Numa Construção E Que A Bíblia Vai Dizer Que Aquele Que Começou A Boa Obra Vai Finalizar Então É Ele Que Vai Finalizar É Ele Que Vai Completar É Ele Que Vai Terminar Então Eu Não Preciso Ficar Dando Uma De Querer Ser Como Deus Trazer Para Minha Responsabilidade De Tomar As Decisões Porque Ele É Quem Toma As Decisões Ele É Que Tem Autoridade Sobre A Minha Vida E Eu Me Submeto Eu Me Rendo Eu Me Coloco Na Condição De Servo Digo Assim Senhor Tu É O Senhor Meu Irmão Está Diante De Nós Duas Propostas Que Pense Com carinho Nessas Duas Propostas Por Que Porque Tanto Uma Quanto Outro Permanecerá Ecoando Os Seus Ouvidos Você Pode Ter Certeza De Que Quanto Força O Diabo Tiver Quantas Vez Ele Vai Sugerir Você A Proposta Que Ele Tem Para Tua Vida Quantas Vezes For Diabo Poderia Dar Uma Sugestão E Diga Não E Ele Ia 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 Peço De Deus Para Minha Vida Eu Quero Ter A Honra De No Final Da Minha Caminhada Olhar Para A Cruz Do Calvário E Falar Eu Combati Um Bom Combate Foi Duro Senhor Tinha Dias Que Eu Achava Que Eu Não Ia Conseguir Acordei Dias Que De Hoje Não Passa Semanas Que Olhar Será Que Vai Dar Foi Duro Mas Foi Um Bom Combate Eu Quero Ter A Honra Privilégio Prazer De Olhar Para Meu Deus E Falar Assim Eu Completei A Carreira Deus O que o Senhor Propôs Pra mim Eu Completei Foi Duro Foi Difícil Mas Eu Completei A Carreira E Sabe Deus Eu Guardei A Minha Fé Apareceram Muitas Propostas Pra Que Abandonasse A Minha Fé Apareceram Muitas Sugestões Pra Que Eu Simplesmente Jogasse A Minha Fé No Ralo No Lixo Mas Eu Guardei Minha Fé Que Que Seja Essa Sua Decisão Meu Irmão Minha Irmã Que Que Seja Essa Sua Postura Que Você Consiga Vencer Essa Proposta Maligna Do Diabo Da Nossa Sociedade De Hoje E Que Você Viva De Acordo Com A Proposta Que Deus Tem Para A Tua Vida Que Deus Nos Abençoe E Que Seja Assim Para A Glória De Deus Amém Estamos Chegando Ao Final Do Nosso Culto E Eu Quero Destacar Uns Breves Avisos Aniversário Antes Hoje Sheila Martins Siqueira Dia 24 Irmã Edmeia Da Silva Cardoso Dia 25 Ana Flávia Costa Ecardi No Departamento Infantil No Dia 22 Aniversário Do Fernando Fernandes De Souza São Esses Aniversariantes Está Aí Também Na Sua Tela Você Pode Anotar Os Telefones E Ligar Para Eles Nos Dias Aniversário Eles Ficarão Felizes Em Receber Os Parabéns Tá Bom Nossas Atividades Ao longo Da Semana Permanecem Funcionando Da Mesma Forma Então De Segunda Sexta Às Seis E Meia Da Manhã De Seis E 107 710 715 Nós Temos Uma Live De Oração No Facebook Do Pastor Lúcio Barreto Só Entrar lá Acessar O Facebook Dele Que Você Então Consegue Participar E Orar Conosco Ao longo Da Semana Sobre Muitos Pedidos Que A gente Tem Recebido Segunda Feira Às 8 Da Noite Temos Uma Sala De Oração No Zoom E Aí Você Então Vai Acessar A Sala De Oração Através Do Link Você Pode Receber Pelo WhatsApp Da Bianca Ou Da Própria Igreja E Lá Você Estará Tendo Um Tempo De Oração Pelos Muitos Pedidos Que A Gente Recebe Ao longo Da Semana Aqui Em Nossa Igreja É Uma Grande Oportunidade De Você Estar Orando Por Aqueles Que Precisam Das Nossas Orações Quarta Feira Celebrando A Recuperação É 19h30 Ainda Estamos Tratando Sobre O Setembro Amarelo Que Trata Sobre A Questão Do Suicídio Então A partir 19h30 No Nosso Canal Do Youtube Você Pode Acessar E Vai Ter Lá Alguém Falando Sobre Isso Sexta Feira 19h30 Live De Oração Pelo Youtube Comigo Com Bianca A Tratando Vamos Terminar Agora Essa Semana Falando Sobre O Eu Sou João Então A oportunidade De você Entender Por que Jesus Falou Eu Sou E O que Isso Traz Para Nós Enquanto Significado E É A oportunidade De você Aprender Um pouco Mais De ouvir A palavra De Deus Estamos Em Campanha Missionária Jesus Cristo É a Única Esperança Todo Domingo Nós Temos Feito Então Momento De Missões E Aí A Campanha Se Você Quer Doar Para Missões Nacionais Você Já Pode Começar A Fazer As Doações E Fazer Parte Desse Momento No mais Que você Tenha Uma Boa Semana Seja Uma Semana Prazerosa Uma Semana De Vitória Uma Semana De Poder Uma Semana Que Você Resista E Vença O Diabo E As Propostas Que Ele Tenta Fazer Para Sua Vida Vamos Terminar Louvando A Nosso Deus Com a Certeza De Que De Fato Ele Estará Conosco Ao longo De Toda Semana Que Se Iniciará Deus Nos Abençoe Só Aproveitando Aqui Um Momento De Avisos Sobre O Nosso Curso Livre De Música Aqui Da Igreja Temos Aula De Violão Temos Aula De Teclado Aula De Canto Em breve Queremos Colocar Também Aulas De Instrumento De Sopo Então Se Você Está Interessado Ou Tem Alguém Conhecido Interessado Venha Estudar Aqui Conosco Professores São Muito Bem Capacitados Poderão Dar Aula Aqui Para Você Então Se É Nosso Convidado É Só Nos Procurar Ou Procurar A Bia Aqui No Domingo E Marcar Uma Aula Totalmente Gratuita Nesse Sentido Vamos Louvar A Deus Pedindo Que O Seu Reino Possa Estar Sobre Cada Um De Nós Venha O Teu Reino Que Dá-nos Hoje O Alimento Necessário Para Viver O Pão De Cada Dia Perdoa Os Erros Que Temos Cometido Como Perdoamos Quem Nos Ofendeu Não Não Nos Deixe Cair Em Provações Severas Mas Libra Nos Do Mal Venha o Teu Reino Faça Tua Vontade Seja Assim Na Terra Como É No Céu Venha O Teu Reino Faça Tua Vontade Seja Assim Na Terra Como É No Céu Nos Nosso Pai Que Teu Nome Seja Mantido Santo Venha O Teu Reino Dá-nos Hoje O Alimento Necessário Pra Viver O Pão De Cada Dia Perdoa Os Erros Que Temos Cometido Como Perdoamos Quem Nos Ofendeu Não Nos Deixe Cair Em Provações Severas Mas Livra Nos Do Mal Venha O Teu Reino Faça Tua Vontade Seja Assim Na Terra Como É No Céu Venha O Teu Reino Faça Tua Vontade Seja Assim Na Terra Como É No Céu Porque O Reino Poder E A Glória São Teus Para Sempre Porque O Reino Poder E A Glória São Teus Para Sempre Amém 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 Obrigado.